Não vou chegar, não. Vamos ver, pois nesse lado fica a manteiga no pão. Do nosso lado. Já podemos rasgar a nota por conta. Mas você hoje está mesmo matado? Até parece uma dama da alta. Não vai querer dizer que no outro dia eu pareço uma dama da baixa. Absolutamente. Mas a sua encadernação hoje está alta e o extrato respeto. Você está mais chique que modelo de revista francesa. Quem dera que elas tivessem a minha prática para um dia de festa. Olha aqui, velhinho. Você pode admirar o material, viu? Mas tira a mão que está sujando a seda. Tá bem. Eu vou rolar por minha conta. Vocês podem pedir o que quiserem. Bom, melhorou, né? É uma homenagem que eu faço à beleza e à elegância da primeira dama da nossa sociedade. Que isso, Jamelão? Você assim até me encabuda. Então vamos encabular a dança. Luís. A dança do prazer alegre com a cara triste. Não dá para fazer a dança. Qual é? Não dá para fazer a dança. Qual é? Não dá para fazer a dança. O que você sabe? Não dá para fazer a dança. Não dá para fazer a dança. O que você acha? É uma homenagem que não tem um prazer. Você sabe que não tem uma. E aí 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 Mas eu sou muito óbvio. E eu também sou. Cavaleiros! Cavaleiros! Cavaleiros são incongruídos! Um ambiente que não conforta, porquê precisa ser barato. Enxerimos a nossa transformação elegante. E você acha elegante tirar a mulher do sordo? Me demitia, não, meu boneco. Não sou tessas que andam por aí, não. Mas o que é que há? Está bancando a society, sua fuleira. Fuleira é a... Cavaleiros, deixa-me! Por favor! Por favor! Por favor! Vamos embora, Arquimedes! Vamos embora, Arquimedes! E vocês têm que saber que eu vou comprar essa baiuca! E vocês vão de passar nem na porta! Eu tenho um milhão! Um milhão! Espalho e espalho! Um milhão? Com esse mergulho na via pública, no olho da rua! Cuidado! Deixe que eu saio! Cuidado! Olha a violência! Cuidado! Cuidado! Olha a violência! Eu sou erro! Opa! Em sociedade, tudo acaba bem! Música! 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 Ai, meu Deus, meu Deus. Eu quero ver. Maranhão. Ô, Augusto. O que é que há? Você está se sentindo bem? Estou bem. Olá, Augusto. Tudo bem. O que aconteceu? Nada. Apenas acabo de sofrer uma grande injustiça na minha vida. O que é que há? Um que não podiam esquecer, esqueceram. Esqueceram o quê? Esqueceram de reconhecer meu esforço e minha dedicação. É um choro meio besta, não acha? Para falar com franqueza, besta sou eu. Realmente, Guimarães. Até agora eu não entendi nada. O que aconteceu? Pernacista, publicaram as promoções. É a reclassificação geral. Muita gente premiada. Até uns colegas viram. Essa besta que você está vendo aqui continua na mesma. Nada. Nem vestígio de promoção. Fizeram isso? Fizeram. Mas a desilusão não me eniquidou. Até pelo contrário. Agora eu vou aprender a levar a vida. O que é que Dona Floripe diz sempre? Pois é. Mulher naquela sua arte de evitar as pessoas, de vez em quando tem umas ideias justas. Mas agora eu só trabalharei o mínimo do mínimo. E viva a boa vida! Ótimo. É assim que fazem os espertos. Bem, felicidade para você, Guimarães. Felicidade para você também. Até logo. Mas foi sujeira a dada grossa que fizeram com você, Índio. Quem mais merecia ser aumentado e promovido foi esquecido. Eu queria que não fizeram isso comigo. Não há de ser nada. Você agora vai pegar sua opinião. Acho que da raiva dá. Eu sinto que vai dar certo. Você vai ver. Que é raiva? E eu não posso ir fazer injustiça. São essas injustiças que acabam com a gente. Você devia tomar uma providência igual. Isso mesmo. Você tem toda razão. O que fizeram comigo não está certo. Deviam distinguir, né? Deviam premiar o cumpridor do dever ou pelo menos castigar os faltosos. Não. Eles fazem exatamente o contrário. O que adianta a gente trabalhar trabalhar e no fim ser comparado àquele que não faz nada? O negócio é igualar por baixo. Isso mesmo. Veja você. O salário está sempre atrasado em relação ao aumento do prestígio. O meu dinheiro sozinho não dá para a gente viver. Deberia dar. A regra geral seria o casal viver só com o dinheiro que ganha o marido. Tem razão. Esse regime é amoral. O que a gente tem que fazer para viver? Eles obrigam a gente a roubar? É o que todo mundo acaba fazendo. Esqueceu de botar alguma coisa na mão? Não. Está tudo direito. Bojado disso tudo. Agora eles não contem mais comigo, hein? Vou a São Paulo terminar esse serviço e chega. Lava as minhas mãos. Ainda bem que você abriu os olhos. Entende? Você agora vai falar para você. No seu próprio interesse. Claro. Não sou nenhum idiota. Agora vou levar a vida na prauta. Não trago mais serviço para casa. E se trouxer, é para tirar a vantagem. Eu acho que até foi bom isso. A injustiça veio na hora. Na hora a garra. Agora o que você quer fazer está na cara, meu filho. Certo. Papai, é que se aprende. Eu não faço mais nenhum serviço extra. Eu vou levar uma vida melhor. Já não era assim. Puxa, graças a Deus. E a sua mulherzinha vai poder andar mais bem vestida e você poderá ter um outro lado. Claro, lógico. Ai, prima. Esta toque desfeita, prima, que puxa. O que é que você pretende fazer com um milhão de cruzeiros que você vai ganhar? Eu vou ser bicheira. Bicheira? Ou bancar bichos. Pelo menos. Se é contraversão. Você pode ser presa. Arquimedes tem cancha. Agora nós vamos ser tubarão. E faltava o seu capital. Agora já tem. Vamos fazer uma sociedade de anonimais. Alô? Quem está lá? É Dona Floripes? Ah, como vai o nosso negócio? Ótimo. Afinal, ele cedeu. Acabou de embarcar para São Paulo. Você pode dizer aos seus amigos que, quando ele voltar, tudo vai ser resolvido favorávelmente. Sem dúvida. Passo por aqui amanhã, Grifina? Está bem. Amanhã vou fazer uma visita, senhora. Adeusinha, amor. Adeusinha, amor. Agrippina, você merece toda a nossa graça. Marcada. Claro. Foi a providência que mandou você à nossa casa. Foi a providência. De fato, eu sou uma mulher doxura. Quando eu aceitei o plano de vocês, eu disse cá com meus botão. Agrippina, estepinhão com dedo. Para dizer francamente, honestamente, cada vez eu me convenço mais. Eu não nasci para ser empregada. Tem um cigarro. Tem um cigarro. Felipe Morse ou Strullike Freck? Não, mas é da mesma coisa. Tem foguetes. Tem um cigarro. Mas, é claro, Grifina. Com o dinheiro que você vai ganhar, você pode ter completamente cuidado de vida. Ah, também não é. Tanso assim... Não há mixaria. É pouco. Mas, sempre a remédia.